Caso queira ver na íntegra a live completa sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Sai, cara, hein? Hora de descascar, fila da p***a Batata 2 Hora de descascar, fila da p***a Batata 3 Hora de descascar, fila da p***a 4 Hora de descascar, seu chupa, fila da p***a Chegou a referência, né? Os suspeitos Essa cena é a melhor do filme, velho Aquela cena que o cara joga o cigarro no olho do cara sem querer, que foi improviso Foi improviso mesmo, aquilo? Não, era pra ele jogar fora o cigarro, só que pegou no olho do ator sem querer e manteve no filme Caraca, muito bom Esse humano aí, ele não caga, não mija, não Pois é Mas eu vou consertar as coisas, eu vou te consertar integralmente Você ficou desnatado, velho Eu ouvi por acaso a polêmica da baguette, ponderando-se uma união de farinha e fermento Ela tá querendo ser uma Vitória Newman, velho Quando eu pensar em Jack, vou pensar em você Que bizarro isso, velho Essa troquinha de olhares aí Odeio os olhos castanhos Ixi Você tá se apaixonando, velho Ah, cara, eu tô ficando com medo Ah, mano Ah, não, cara, não, não O que é isso, cara? Será que essa alcista vai comer o homem, velho? Ele é forte pra caramba, tá vendo? Ah, não Será que é por isso que teve aquele anúncio lá no começo do episódio, velho? Pra esquerda Agora pra direita Ah, não Não, não Entrei É, mesmo, eles conseguiram superar The Boys, velho Ah, não Apareceu um saco, velho Não é o que você fez Nossa Ah, velho, eu não precisava Olha esse frame, velho Caraca, a gente reclamando de The Boys, velho Mal a gente sabia Ah, não Ele colocou a poupa, velho Ah, não Ah, mas eles não mostraram, não O Denis entrando Ainda bem que não é live action Mano, agora eu só fiquei pensando, velho Como é que seria live action isso? É a Amazon, cara Não gostou da cena, você viu só? É, eu acho que não vai ter sequência, não, cara Segunda temporada E aí, mano The Boys ou peça da salsicha? Aqui The Boys tem coisa com animal Lembra que no GNV o cara macetava a cabra também? Ah, nossa Então, nossa Eu acho que The Boys ainda é pior Eu acho que como é desenho Ainda fica mais leve, né? Nossa, live action Isso aí, pelo amor de Deus Mas se fosse pra assistir com a família Qual que você assistiria? Puta, aí você me falou Aqui, essa cena do A salsicha cheia de Mas ele foi igual o leitinho, mano Tomando leitinho É igualzinho Já assisti The Boys com meu pai Aí ele foi comprar cigarro depois O que tá fazendo? Devíamos compartilhar tudo Ih, a brinde é comunista Oi, Ed Quem é aquele carrão? Ah, não é não Porque ele agora também pertence àquele carinha O cara ficou triste, velho Você viu? Virou comunismo Tem que dividir tudo Será que tem que dividir a esposa? Era isso que eu ia falar Se o cara casou Tem que dividir a esposa, pô? Frank Foo É um homem Nossa Sem querer julgar, mas foi nojento Eu odiei Que vergonha Eles estavam fazendo uma suba Entre todo mundo, cara Eles estavam achando nojento Na terceira perninha de um homem Até ele te encher inteiro de burra E o pai, porque os alimentos Eles não jogam nada, né, velho Então Não Foi nojento, né Eu ficava perguntando Como é que eles se reproduzem Eles são fabricados, então, né É Se acabar todos os alimentos E acabou Porque não vai ter mais humano pra fabricar Só vai ter fruto, eu acho A nova liderança da Comilândia É da sua laranja favorita Julius No final ele precisou fazer nada, praticamente Os dois se cuidando sozinhos Limpa isso Ih, Legas, olha Ele tá dando um modo de Homelander aí É assim que eu gosto É meio que uma migalha isso, né, cara Porque só dá pra trocar por uma coisa Olha que louco, Legas O milho ali, você viu o milho? Só que no primeiro episódio Ele dizia que os milhinhos tinham vida Cada um deles É mesmo, né, velho É Aqui é o espigo de milho completo É, caraca Não dá pra entender É, eles não têm incoerência, né, velho Caraca, a boca dessa pão, cara Não dá pra tancar, não Parece uma peteca, velho Vai levar um tempo O que eu vi Foi traumático Claro Passa a alcicha leitada, pô É, nojento Caraca, távamos inspirados Quando desenharam essa pão, hein Desenharam de sacanagem, velho De madrugada, assim Dá vontade de comer um pão, velho Não, daí o pessoal Começa a se perguntar Pô, esse pão aí é gostoso Pô, mano Será que eu tô certo em falar isso? Entendeu? Vocês começam a se questionar Imagina se tivesse um pão com consciência, velho Não sei se eu ia conseguir comer Do jeito certo Olha, de todas as vezes Que eu levei um fora Essa foi a que doeu mais Eu acho que esse cara É muito carente, velho Desaparece Não dá pra ver Que eu não te quero mais Não tá falando sério, né O meu jogou fora Colega, você sabia que tem um estudo De faculdade ainda, hein Que os caras conseguiram comprovar Que cada salsicha que você come Você perde 30 segundos da sua vida Ah, não é possível isso, é Fica que... O hot dog é mó bom, cara Não dá pra comer sem salsicha Eu sou um bacon completo Beleza, mas eu sou... Se ele fosse completo Não ia ter esse buraco, né, velho Eita, ela tava presa ali, hein Quase que a jaca não passa, velho Aí ela ia ter que chamar alguém Pra ajudar ela O Mala ia comer o pão Quem não ia comer um pão? Esse aí é o pão Depois do jogo do pão, velho Aí não, obrigado Com leite condensado, não Ou leite moça, velho Ah, se for leite da moça, aí sim Ih, o que é essa engenhoca Atrás do pãozinho laranja dele Cheio de hemorróida Vixe, ele tem hemorróida, velho Talvez ajude se eu contar a minha História de origem Eu tinha até esquecido esse grãozinho, velho Ela sumiu Ela ficou só no primeiro e no segundo Um rabetão tão grande Ele pisca ainda Mano, é praticamente um É o mesmo aquilo, velho Eles mostram assim, mano Eu deixei de ser a comida mais fraca da cidade Pra ser a mais poderosa Caraca, olha o passado do vilão, hein? Se eu deveria te matar ou não Porque você sabe o meu segredo Ela que contou, porque quis Caraca, mó engenhoca Ah, ela vai entrar Tudo isso pra entrar no cara, velho Eu vou até o final Vamos nessa Caraca, ela falou igual o Deadpool lá no trailer Pior que a dublagem tá boa, velho Só não entendo por que as comidas são tão fortes, velho Caraca, imagina se eles matam a pão Isso, velho Tá bem que não é limão Isso com a força do esfíncter, velho Nem a morena sabe fazer isso aí, pô Pois é, quase o giratório Caraca, só essa luta aí tá melhor do que o filme das Marvels, cara Pior que isso é mortal, velho Pra pãozinho Chegou a mergulhar pão no leite Pior que fica gostoso No leite não, no café Tá, nem... Aqui tem que tomar cuidado, velho Pô, não molhou nada Caraca Pô, isso foi foda, velho Que ele não conseguiu dizer antes de partir Lembra que foi um pouco irritante Porque ele demorou uma eternidade pra simplesmente... Pô, fala logo, velho Ela fala parcelando Caraca, velho Mataram um pão Mataram a gasosa Pô, é um pão, velho Será que tem chance de ela voltar, velho? Ah, se voltar vai ser muito fraco, pô Tira todo esse impacto aí Nunca pensei que ia ficar triste com um pão morrendo E ia ficar triste com um navio morrendo, cara Caraca, velho Ô, esse episódio foi mó bom Interessante, velho Pelo menos não teve nenhuma nojina, né É Esse cogumelo Olha esse cogumelo, cara Pô, mano, pior que tá mó triste, velho Um episódio é porcaria leitada E o outro é drama e tristeza Coisas que quando você para pra pensar Fazer, sei lá Se eu me colher e crescer pra dentro Eles nem tem pão, velho É? Todos pensam que eu matei o amor da minha vida Cara, é só ele passar entre as grades, mano Eu capturava cada movimento da prenda Ah, ele gravou E eu achei isso Não, calma Isso não Oxi Meu Deus, ele gravava dormindo Eu não sei se é seguro Comer a tatuagem de Carpe Diem dele Faça mais isso, velho Tô dentro Era que inacreditável o shape desse cara Pois é, parece um personagem de One Piece, velho Ô, Legas, agora que a Brenda morreu Será que o Frank vai ficar com o humano? Tomara que não Estou torcendo por aqui não Esse casal não ia funcionar, velho Aqui é o Duncan Donald Mataram o Donald? Cês vão quebrar minhas costas, cara Ô, pau, que se esparelha Nossa, velho Você tortura isso, velho Caraca, é pão de alho mesmo Olha lá, tá saindo o alhozinho Nossa, vontade de comer um pão de alho agora, velho É só ele sair, velho Nossa, é churrasqueira de gás ainda Pega esse slow aí, ó Pô, mas esse nanico aí é todo habilidoso, né, velho Ele não era nada no filme Pois é, velho Ele não gosta Caraca, ele é abusado ainda, velho Por mais difícil que seja dizer isso Eu te perdoo Ué, ela vai ficar livre Se ele matasse ela no número de assassinos Continuaria o mesmo É, você tem razão, velho Vocês não são confiáveis pra tomar as próprias decisões Por isso eu decidirei por vocês Ele vai implementar uma ditadura, será, velho Eu tô no comando agora Esse é o homem que a Brenda disse que f***u você Não precisava tocar nesse assunto, né, velho Ih, Legas Eu acho que vai ter segunda temporada, velho É, olha aí, tem um drone aí Caraca, vai ter... Ah, não acredito, cara Que eles vão deixar gancho Eles terminaram desse jeito mesmo, velho Eles acham que vai ter uma segunda Eu acho que pela Amazon não vai ter, não Ah, a Amazon não gostou muito, não Rapaziada Passando rapidinho, só pra lembrar vocês De visitar o cinefai.gg.elegas Onde fica armazenado todos os vods Todas as lives que acontecem lá na Twitch Ficam lá completas Sem cortes, sem alteração nenhuma Então, pode conferir lá O link tá na descrição E no comentário fixado